agora eu vou começar, abre o olho rapaz, agora eu vou falar, se liga mano aí, eu não vou te enquadrar só vou dizer o papo aqui é reto, eu sou um nego aí, o papo é reto, sem dialeto mas sem tracinha, e se não começar com calcinha ah, cê riu, até parece que veio da onde ninguém viu é isso mesmo, agora eu tô falando muita risa aí, você tá gostando, tá gostando, é o que vamos tá vendo, faz agora a tréplica que eu quero empadrar, me mandar rir mano direito de resposta, João, não do outro lado, violentamente, vamos que vamos se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga um HIT HIT Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um hip Demorou irmão, eu vou ser rude Você sabe que eu fiz o melhor que pude Eu quero que você nunca mude Você é negro e daí, pois o que conta é atitude Então fica quieto na moral Você sabe que você é um banal Olha só, eu tô nessa pegada Você quer me encadrar, fala isso, mas se quebra de paulada Você tá numa roda de comunidade Então você cala a boca, pois eu vou falando a verdade Sabe que agora eu não minto, falava eu abri o olho Mas eu só conto com instinto, não preciso ter minha visão Você sabe que eu tenho condição, coração, interpretação Primeiro round Barulho para o César Barulho para o Jonão 1x0 Jonão, terminou, começa, vamos fi, vamos DJ Energia, contra esse oponente Que tá na minha frente, não é nada inteligente Você não tá na patente, não é consciente Não é inteligente De rima eu sou gerente Sou mais competente Rap atraente Você é deficiente Eu tô mais em frente Não tá na patente Você já tá ciente Você é muito fraco, precisa de nutriente Então você tente, por quê? É muito fácil de mim fazer aquilo, lancei Tava meio cansado Me sinto aqui acolhido em casa Mas a rima te arrasa Você até atrasa Volta pra tua casa E já não tem que ser estudado pela NASA A humildade é a ciência, isso é que é fundamental Vamos que vamos César na voz, vamos que vamos Agora eu vou falar o que você não quer É escutar Você acha que eu sou fraco É eu e fui te enquadrar O primeiro na sua cara é o selic Você tomou o primeiro E não é de 10 pra 20 Eu só seguro o meio O meio é do terceiro Agora eu vou falar o que você não quer É o que? Aí irmão Você já está Para de ir aqui pra casa E agora Você se pergunta quando é que vai ir na NASA? Hã? Você vai na UNI, parece um matarrão Tem uma cara de trigo coração, mano Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês decidem Vamos lá Não, é noivo Barulho pro Jornal Jornal Barulho pro César Jornal tá na próxima Tchau